Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, vamos falar de futebol, vamos falar de atlético, que aqui é assim, é o dia inteiro falando de atlético, é vídeo, é live, é conteúdo pra cacete. E, pô, vocês sabem que eu me amarro em trazer situações de outros clubes, declarações de outros treinadores pro universo do atlético. Acho que isso acrescenta muito a discussão, acrescenta muito o debate. Pegar boas referências, né? Obviamente a gente não tá falando em pegar referências ruins, mas boas referências sempre é interessante. E uma excelente referência é o treinador mais vencedor da temporada do futebol brasileiro. Sim, tô falando de Abel Ferreira, o português. A gente que agora também tem um técnico português, né? Ver Abel Ferreira sendo um nome cada vez mais consolidado no futebol brasileiro. E é sempre dando boas entrevistas, sempre trazendo bons pontos. E vendo a coletiva do Abel depois da final da Copa do Brasil, chama a coletiva muito boa. Eu gosto de pegar esses momentos assim, onde o cara tá no auge da emoção, mas que também tenta trazer a razão. Ele falou algumas coisas interessantes, por exemplo, não prometi ser campeão, prometi fazer um Palmeiras muito competitivo. E conseguiu fazer esse Palmeiras muito competitivo. Mas ele falou de um jogador específico que me chamou a atenção. E acho que a gente consegue falar muito sobre essa conjuntura, sobre esse insight que ele teve. Que foi sobre o Wesley. O Wesley que é um jogador da base do Palmeiras, chegou sem prestado pro Vitória e tudo mais. E ele falou o seguinte, o Wesley nos traz alegria. O Wesley nos traz ousadia. O Wesley nos anima vendo ele jogar, porque é um jogador muito intenso. Não desiste de nenhuma jogada. Tem velocidade, tem habilidade. Quer participar da maioria dos lances possíveis. Então é um jogador assim que toda torcida gosta de ter, né? Acho que pela descrição do Wesley, o Abel enxerga o Wesley bem parecido com o Rony, por exemplo. E eu fiquei pensando, cara. O Atlético com essa geração tão potente, com esses jovens vindo aí, com esse time de aspirantes tão forte. O que é que traz alegria pro Atlético? Antes de responder a pergunta que eu venho fazer, deixa like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta aqui que é muito importante também. A gente tá prestes a bater 10 mil inscritos, então conto muito com a ajuda de vocês. E vamos falar dessa alegria, assim. Eu acho que o ano passado o Atlético foi um time que teve muito pouco alegria. Em vários momentos eu pedi a Reinaldo, em vários momentos eu pedi a Pedrinho, em vários momentos eu pedi a Jajá. Porque são jogadores que trazem uma certa rebeldia, uma certa característica que o brasileiro gosta. Acho que a gente não pode ignorar o perfil nem do jogador brasileiro, nem do perfil do torcedor brasileiro. Então, na cabeça do torcedor, ter esse jogador habilidoso, de um contra um muito forte, que não desiste das jogadas, é quase obrigatório. Então, não acho que o time tem que ter esse jogador a qualquer custo, ignorando a realidade do clube. Mas o Atlético tem boas peças, tem boas opções pra escalar ali, junto com o Carlos Eduardo. Quem sabe, dependendo do rendimento, até mesmo no lugar do Carlos Eduardo. Acho que o Carlos Eduardo é muito titular desse time, mas não é todo mundo que concorda. Então, o que eu quero trazer pra vocês é jogadores que podem nos trazer alegria e como podem trazer alegria pro Atlético. Eu acho que um jogador que me traz muita alegria é o próprio Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que não é um primor técnico, por exemplo, não tem a habilidade que o Wesley tem. Mas é um cara que recompensa muito bem com sua dedicação. É um cara que recompensa muito bem com sua capacidade de lidar com situações adversas, como a recuperação que ele teve no Atlético. Sabe, era um jogador taxado, não sei se injustamente, mas foi taxado por muita gente, como o pior reforço da história do clube. Sabe, ele conseguiu dar uma volta por cima, conseguiu terminar a temporada muito bem. Então, a história do Carlos Eduardo, como jogador, já é muito boa de superação, de sair do interior de Goiás, pra virar um atleta de sucesso. Mas a história de superação do Carlos Eduardo no próprio Atlético é maravilhosa também. A gente não pode ignorar isso. Então, toda a dedicação, os coelhos na cartola que o Carlos Eduardo vem tirando. Golaço contra o Ceará, golaço contra o Grêmio. Aquela jogadaça contra o Sport, que poderia ser um gol pusques. Vejo o Carlos Eduardo no processo de crescimento e trazendo alegria. Aí, agora acho que vem uma sequência de jovens, né? Uma sequência de jovens. O jogador com mais habilidade, que eu vejo a torcida realmente depositando as fichas, acreditando que pode ser alguém diferente, é o Jajá. O Jajá, que é uma peça super importante, tanto no time sub-20, quanto no time sub-23. Chegou o momento da gente ver o Jajá querendo algo a mais. Se mostrando disposto a estar na equipe principal, sem erros de comportamento, sem o famoso mole que ele costuma dar. Então, vejo o Jajá adquirindo uma maturidade muito interessante na reta final do Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo realmente o protagonista. A quantidade de bolas que passou pelo Jajá na final contra o Atlético Mineiro, o nosso Atlético procurava o cara a todo momento. Então, isso dá casca, isso cria uma situação. E o Jajá tem aquele jeitão, moleque. Às vezes mete um cabelo, às vezes mete outro. Provocação ali quando você faz um gol. Muito, muito, muito drible. Muita capacidade de se virar em pequenos espaços. Muita condição de botar um companheiro na cara do gol. Então, acho que se ele tiver um pouquinho esse extra campo, com a qualidade que ele tem dentro de campo, e com a noção que ele precisa desse encaixe na equipe principal para mudar de nível, eu acho que o Jajá tem tudo para arrebentar. E arrebentar muito no Atlético e trazer muita alegria para a torcida. Existem outros jogadores de lado que eu acho que tem menos esse perfil driblador de ser o cara da equipe, mas que podem ser muito importantes. O Iago César, jogador de velocidade, que chega ao fundo, que tem um certo drible, é mais ou menos para o Carlos Eduardo ali. Muito mais um jogador de dedicação, de intensidade, do que esse jogador de drible e tudo mais. Mas, pô, ter um Carlos Eduardo e um Iago, um em cada lado, dependendo do contexto, pode fazer muito sentido e pode dar um jeito ali, levando em consideração que essa outra peça do quarteto ofensivo, principalmente essa peça de lado, ainda está aberta. Então, eu vejo o Iago César também como uma boa opção. Você tem o Reinaldo, mas acho... O Reinaldo, desculpa, é um jogador mais associativo, um jogador mais de grupo. Não sei se ele é esse cara de dar alegria para a torcida. Pela sua individualidade. Acho que ele vai dar muita alegria para os seus companheiros, com a sua individualidade. Mas para a torcida em si, não. E estou pensando em outros nomes aqui, de jogadores de drible. O Vitinho, acho que não é esse jogador. Puxando até para o Sub-17, cara. Eu acho o Emerson, um cara muito talentoso, muito talentoso. Jogador de lado, pode jogar de centroavante também. Algumas páginas de scout já estão trazendo ele. E eu vou terminar esse vídeo com o meu palpite alternativo aqui. Olho em Elias Carioca. Boa partida contra o Cianorte. Então, vejo o Atlético com boas opções para esse lado de campo, para chamar a torcida para o jogo, para incendiar uma partida, para queimar a defesa adversária com drible, com uma jogada individual. Acho que o Atlético pode até no mercado trazer mais uma, duas pecinhas ali para o seu sistema ofensivo. Mas vejo as opções ali boas, assim. Vejo opções boas. O Palmeiras vem jogando, por exemplo, com o Rony de um lado, o Wesley do outro, o Gabriel Verão do outro. Ou, enfim, até mesmo o Gustavo Scarpa, para ser um cara mais construtor. E acho que o Atlético tem essa possibilidade na próxima temporada de ter dois caras, outros caras, o Eduardo e mais um, o Iago e mais um, o Jajá, enfim. Vejo essa possibilidade de alegria, de ser um jogador que empolga a torcida, como o Cirino já foi, como o Rony já foi, como o da Roberto já foi, como o Ferreirinha e Marcos Aureli já foram, sabe? Como o Gayron já foi. Não precisa ser o melhor jogador do mundo, ou o crack da equipe, não. Mas um cara que traz essa ousadia, traz esse jogo diferenciado, traz esse jogo realmente que agrada ao torcedor. Tenho certeza que o torcedor do Atlético quer realmente ver um time com mais capacidade ofensiva. Isso certamente passa pela capacidade de drible, capacidade de um contra um, capacidade de gerar jogo em pequenos espaços, capacidade de encarar o adversário. E personalidade também, sabe? Personalidade. Acho que o Wesley, que chega numa final de Copa do Brasil e faz a partida que fez, não dá pra gente ignorar o fator personalidade no jogo do moleque, que é muito bom. É muito bom mesmo. Então, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Vamos torcer pra gente ter mais alegria e que esses jogadores que a gente espera tanto continuem nos trazendo esse sentimento bom, esse sentimento gostoso ao ver o jogo do Atlético. E tenho certeza que o Antônio Oliveira vai dar um toquezinho melhor nessa temporada lá na frente. Ele já sabe o que precisa mudar. Ele sabe o que precisa mudar. Agora é com ele. Beleza, pessoal? Tamo junto, até o nóis, viu? Tchau.